Macanudo índio mostrou que não tem os dedos muito secos. Se o Belia se lhe pedissem para apontar dentro dessa gurizada nova, um que fosse o seu príncipe herdeiro, um que vai herdar o seu cetro e o seu trono na gaita, daqui a muitos anos, se Deus quiser, quem que o senhor indicaria? Eu apresento esse menino aqui, o Leandro. Leandro Rodrigues? Rodrigues. Também missioneiro de Santo Ângelo? Santo Ângelo. Mas por falar em Leandro, nós temos um outro Leandro aqui conosco, que também vai ser gaiteiro. Aliás, ele já está indicado para ser o gaiteiro do conjunto Terra Santa de Santa Maria. E ele já se apresentou até aqui no Galpão Crioulo, só que estava pelo lado de dentro. Ele é o filho do Osvaldo e da Dona Maria de Lourdes. Está ali o índio velho, meio sem camisa, atirado como o rebente feio, mas faceiro como o ganso novo. Pois aquele também é Leandro e também vai ser gaiteiro, diz o Osvaldo. E eu acho que o Leandro Rodrigues podia nos mostrar. E quem sabe alguma avança? Canta, o índio velho? Canta. E o que que ele canta? Canta muitas músicas, mas gostaria que ele cantasse a valsa do Oneide Bertuz. E o senhor quer dedicar essa valsa que ele vai cantar? É, para o velho Oneide lá e família Bertuz. Que se apresentaram aqui no Galpão Crioulo. Se apresentaram. Assisti toda a apresentação. Muito bonita. Então vamos ver o Leandro Rodrigues cantando e tocando gaiteiro. E o que ele vai cantar? Que linda é minha terra vestida de verde A gente se perde bombeando o horizonte Água das fontes, murmuro suave Eu canto das aves além pelos montes Lindo! Que linda é minha terra enfeitada de flores Eu canto os primores dos verdes confins Eu canto aleluia nas tardes amenas Cobertas de pena cheirando alecrim Torito desses não se capa Permita, meu Deus, que eu morra cantando Ao fogo entoando canções regionais Que eu porta feliz, alegre acenando Os campos e as margens Os pagos natais Jacarezinho quando vai dar bueno Já sai da casca tirando o bote, né? Desculpa! 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 !